e fala galera beleza hoje com mais um canal e galera hoje com mais uma atualização da nike do nosso aplicativo quadrilha de pro envolvendo é a função do mod cliente para tom box e para que vocês gostem aí né vai ser top aí não vai ser igual as outras atualizações que envolvendo download de kit completo vai ser agora mais bom aí né pra quem sofre de memória cheia e vamos lá eu vou apertar aqui no quadrilha de pro quem quiser pode usar também o aplicativo ou o site quem quiser então vou deixar o link do site e também do download do aplicativo para quem quiser fazer também no seu celular a instalação e agora nós vamos apertar em entrar o aplicativo funciona com internet não possui anúncios e nem registro agora nós vamos aguardar aqui como está gravando está gravando e como vocês podem ver apareceu essa abinha aqui da nike né que é a página inicial do site e e como você pode ver olha o nosso gif criei ontem está aqui tive que ligar no servidor criar um gif e coloquei no site então ficou top também é a nova atualização são duas no atualização para me lembrar esse daqui é nosso servidor e ele está para 0.15.10 ele está online agora mesmo quem quiser entrar pode entrar aí é o ip está aqui em cima com a divindade pode serve ponto gs porte 402 40 e quem quiser apertar na foto pode apertar aqui na foto que ele vai levar lá para o seu painel onde nós quer dizer onde está o servidor então é só copiar o o ip e o pote colocar no seu minecraft e entrar tranquilamente no servidor a nova atualização também é esse daqui ó deixa eu achar aqui rapidinho acho que tá aqui embaixo né eu acho né não tá aqui não bom deixa eu ver aqui vem aqui no ranking ranking e no ranking vai ter um nome chamado mod list então quando aperto nele olha o que vai acontecer isso é bom é pra quem não consegue é fazer o download do kit completo de 51 mod aqui tem 53 mod então quem quiser aí já sabe galera ela tudo aqui tem vários modos aqui inclusive o mod freezer então tem um mod mod abaixar 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 o arquivo só aperta aqui no nome abaixar arquivo pronto já fez o download olha aqui em cima nem demorou nem de um minuto sequer e já fez o download é só sair agora e no seu tom boxe ou block launch ou mcp master e colocar um mod e pronto então tá aqui esses dois modos aqui esse e esse são para mcp é um ponto dois e etc são mcp com licença então tá aqui ó mas ele também funciona para 0.15.10 e ninguém quiser testar esses dois modos novo de 2019 pode testar eles esses dois modos aqui ó em 2019 eu testei ele tá funcionando e tem umas funções bem stop aí pra mcp e vão ver cadê o cadê o cadê a peda perdeu acho que eu não sei o adam kkk e vamos aqui no ranking temos aqui agora notícia como o blog notícia eu tirei aquela página que está aparecendo direto temos ranking e temos eventos como você já viu no outro vídeo anterior e cadê cadê em equipe em equipe vai mostrar a história dos espadas de 2011 e as quatro divindades é só ouvir no equipe e vai ter o nome aqui ó história ao apertar na história vai aparecer um monte de texto sabe como ela é um livro então quem quiser ler aí galerinha de leito tudo aqui ó é muita coisa como vocês podem ver ainda é muitas coisas mesmo tudo of c então da nike essa história também está disponível em outro site de book e quem gostou é só no canal compartilhe ativo sininho e até o próximo vídeo fui